Liga a galáxia de Andrômeda a Macedônia do Norte, mas passando por Santos Dumont. Sério, cara, às vezes também vocês estão de sacanagem comigo. A galáxia de Andrômeda é uma galáxia que tem esse nome graças a uma princesa mitológica chamada Andrômeda. Andrômeda da mitologia grega foi uma princesa da Etiópia. A Etiópia é um dos poucos países do mundo que não tem uma língua oficial. Mas a língua mais falada no país é o Amar. E essa língua é tão estranha porque a Etiópia foi um dos poucos países da África que nunca foi colonizado. Mesmo tendo sido invadido no ano de 1936 pela Itália. A Itália faz fronteira com a França, que é o país de origem dos pais de Henrique Dumont, que é o pai do Santos Dumont. O Santos Dumont nasceu em 1873. Nessa época ainda existiu o Império Otomano, que depois de um tempo se dissolveu para vários reinos, dentre eles o reino da Iugoslávia, que depois se tornou o país Iugoslávia, que depois se dissolveu em vários países, dentre eles a Macedônia do Norte. Cara, isso até eu cansei de fazer. Essa foi difícil, mas eu acredito que você pode fazer um mais difícil ainda, então já me segue e comenta aqui que eu vou ler e vou fazer.